Estamos de volta com o debate promovido pela Rede Tambaú de Comunicação com os candidatos ao governo do Estado que disputam o segundo turno dessas eleições. A partir de agora, nós teremos uma rodada entre os dois com temas livres. Vamos às regras desse segundo bloco. No segundo bloco, os candidatos fazem perguntas entre si com temas livres. A pergunta deverá ser feita em 30 segundos. O adversário terá um minuto e meio para a resposta, a réplica de um minuto e a tréplica de 30 segundos. Cada candidato perguntará e terá a oportunidade de responder por duas vezes e o primeiro que pergunta será o último a responder. Bem, durante o intervalo, o candidato João Azevedo também fez um pedido de resposta e aí a avaliação do nosso setor jurídico é de que foi negado esse pedido do candidato João Azevedo. Já o pedido do candidato Pedro Cunha Lima ainda está sendo analisado. Os candidatos estão aqui no centro do cenário para que a gente possa começar mais uma rodada de embates e por ordem definida por sorteio. Quem começa a fazer a pergunta nesse segundo bloco também é o candidato João Azevedo. E aí o tema é livre, João. Você pode fazer a pergunta que desejar ao candidato Pedro Cunha Lima. Tem 30 segundos. Candato, a Paraíba é o estado do Nordeste que tem a menor taxa de insegurança alimentar. Nós criamos o Tá Na Mesa, o Prato Cheio, seis restaurantes populares. Fizemos com que verdadeiramente 1 milhão e 300 mil pessoas recebessem alimento todos os meses. Quais foram as emendas e projetos que você encaminhou à Paraíba para combater a fome no nosso estado? Infelizmente a gente vive uma realidade onde muita gente ainda hoje está passando fome. Dos programas do governo, e isso é uma ação de competência do governo e não de um deputado. Como deputado eu votei favorável à criação do Auxílio Brasil. Transferência de renda que tem um alcance muito maior do que os programas colocados pelo atual governador. Programas esses inclusive que tiveram licitação suspensa mais recentemente. O que a gente vai fazer é ampliar aquilo que já existe, ter também transferência de renda a nível do estado. Fazer com que programas como o cartão alimentação também tenham um alcance maior e ter rigor. Hoje servidores de outros estados recebem o cartão alimentação. Hoje CPFs de pessoas que já faleceram recebem o cartão alimentação. Tem que ter um rigor maior para fazer com que o programa funcione da maneira mais correta. E ter uma postura de geração de emprego de maneira mais assertiva. O principal programa social é o emprego. A gente precisa dar competitividade à Paraíba. Tem que agilizar procedimentos. Um outro escândalo mais recente na Sudema. Vendas de licenças ambientais. É impressionante como o governo é um campo minado. Onde você vai pisando, vai explodindo. Não teve escândalo também de compra de alimentos durante a pandemia, dos contratos emergenciais. Enfim, a gente vai dar competitividade e dar segurança alimentar aos paraibanos. Você que está em casa, dá um Google. Entra no Google lá e bota assim, Pedro Cunhali e Malder Brecht. E aí você vai conhecer a história do cidadão aqui que se apresenta como... Não envolvido em determinadas coisas. É importante entender que o programa de segurança alimentada Paraíba distribui 1 milhão 312 mil refeições todos os meses para quem passa fome. Só quem sabe, quem passa fome, é que sabe do valor desse programa. O candidato que aqui está, votou sim contra o aumento do auxílio. Votou sim contra o aumento, ou uma bolsa para o caminhoneiro. Votou sim contra o aumento da taxa de gás, do Vale Gás. Votou sim contra um abono que poderia ser dado em forma de qualquer ajuste ao taxista. E agora diz aqui que votou favorável. Ele votou contra. Basta analisar e olhar os dados lá da Câmara Federal. Eu votei a favor da criação do auxílio no início da pandemia. Inclusive, eu fiz um repasse de parte do meu salário durante a pandemia por ter essa mentalidade. Enquanto o João estava recebendo um super salário, eu repassava parte do salário que estava recebendo. Não acho correto muita gente perder do dia para a noite 100% do que recebia. E votei a favor da criação do auxílio. O que eu votei contra foi o aumento, então somente durante a eleição. Aí eu não acho correto. Durante a eleição, os políticos vão lá e aumentam o valor. E depois, em janeiro. Então, eu votei para que fosse um aumento permanente. Infelizmente, não passou. Bem, a equipe jurídica avaliou que o segundo pedido de direito de resposta de Pedro Cunha Lima foi negado. Mas agora, candidato, o senhor pode fazer uma pergunta ao seu adversário com o tema livre. Tem 30 segundos. Eu vou permanecer nesse tema da geração de emprego. Muita gente que está nos acompanhando. O João luta para ter uma oportunidade de trabalho, para ter como sustentar uma família. A gente tem várias áreas do Estado que cobram mais impostos do que Estados vizinhos. Um exemplo é a geração de energia solar. A gente não consegue ter agilidade nos procedimentos da nossa burocracia. De que maneira você enxerga que a gente pode, enquanto governo do Estado, facilitar a geração de emprego no Estado? Primeiro candidato, mais um em verdade. O Estado da Paraíba cobra exatamente o que todos os Estados do Nordeste cobram. Eu desafio que você apresenta documentação que comprove que o Estado cobra diferente de outros Estados. Primeiro ponto, a Paraíba gerou, de 2019 até hoje, mais de 500 mil empregos. Isso é mais de meio milhão de empregos de vagas com carteira assinada. Desses, nós temos um saldo acima de 50 mil empregos hoje na Paraíba. Nós criamos um ambiente de negócio onde tivemos a oportunidade de trazer a Colgate, a Palma Olívia, a Capsberg, a Magalu, empresas como a Balfa, que produz 3 mil painéis solares por dia aqui na Paraíba, para exatamente poder gerar esse emprego e esse número que nós passamos, que é dado do Cajé do Governo Federal. Basta entrar no site e pegar os dados. Nós implantamos programas como primeira chance, que pega o aluno que sai da escola, traz para o mercado de trabalho, prepara esse aluno e que a grande maioria, mais de 90%, fica trabalhando dentro dessas empresas que nós apresentamos. Essa é a forma verdadeira de você fazer com que a geração de emprego aconteça, a relação com os sindicatos aconteça de forma direta e também os servidores públicos que hoje têm no governo uma forma direta de comunicação e uma mesa permanente de negociação. Nós vamos continuar fazendo isso no nosso segundo governo. A Paraíba é um dos dois estados no Nordeste que cobram imposto do sol. Eu conversei, tem três dias, com uma pessoa que trabalha tentando atrair empresas para o estado da Paraíba de geração de energia solar e disse que as empresas só querem ir para Minas Gerais, só querem ir para Pernambuco porque lá se cobra menos imposto do que aqui. Existe sim uma diferença, aqui cobra sim mais imposto do que Minas Gerais, do que Pernambuco, do que Espírito Santo na geração de energia solar. Na indústria tem um fundo de equilíbrio financeiro, 10% do incentivo fiscal, cobra mais imposto? Sim. Tem o ICMS do frete, cobra mais imposto? Sim. Conversei com o dono de um supermercado, ele disse que para vender vinho, aqui ele paga 40% de imposto. Em Pernambuco, lá eles pagam 6%, 34% a mais de imposto, sim. Então, infelizmente, a Paraíba, em vários casos, cobra mais imposto do que estados vizinhos e a gente vai reparar isso, a gente vai corrigir esse equívoco, porque isso impede a geração de emprego e machuca muita gente. O candidato Soutar continua dizendo uma inverdade. Nenhum estado do Nordeste suspendeu até agora, porque você como deputado deveria saber que quando se faz uma alteração, precisa-se de regulamentação e o CONFAS não regulamentou ainda a situação. Então, os estados não fizeram suspensão, porque não pode fazer, porque não tem a regulamentação. É o primeiro caso. O fundo, nós acabamos com o fundo, não fui eu que criei, mas nós estamos acabando com o fundo. O ICM frete acabou na Paraíba, acabou na Paraíba. Vamos colocar as coisas como verdadeiramente elas acontecem. Terceira rodada com o tema livre, dessa vez a pergunta vem com o candidato João Azevedo. 30 segundos, candidato. Candidato, você votou a favor do teto de gastos. Isso limitou investimentos na educação e fez com que nos últimos anos nós tivéssemos o menor valor de investimentos na educação. Você, durante oito anos de mandato, só encaminhou para a universidade nossa, o EPB, 230 mil reais. Como acreditar num discurso que difere da prática? Só narrativas políticas é o que João traz. A gente quer debater a Paraíba, a real situação do nosso estado. E aqui em João Pessoa, uma escola, o teto desabou, feriu três alunos. O liceu paraibano, um símbolo da educação, pichado, em Assunção, se vindo merenda estragada para os alunos. Escola em tempo integral sem professor de matemática, sem professor de física, sem professor de química. A gente vê um abandono em Campina Grande da escola, se vira em Cabral, o esgoto passa do lado do refeitório. Não é sobre narrativa política que eu quero tratar aqui, não. É sobre a situação da Paraíba, o que a gente precisa fazer para o nosso estado avançar, como pode e deve. PEC do teto de gastos, não restringiu o orçamento da educação. Você poderia mais do que dobrar esse orçamento. Sim, sim. Basta dizer de onde vai sair. E eu digo, a Grande Santana vai virar um parque público. O que se gasta de feira, a feira do governador, com o seu dinheiro, custa mais de 20 mil reais por semana. No ano da pandemia, foi mais de 1 milhão e 200 mil reais de feira. Aquele espaço vai virar um parque público para esse dinheiro e para reformar a escola em Jacaraú, Castro Printo, infiltração, mofo dentro da escola. O governo do estado gasta de telefonia mais de 14 milhões de reais. Gasta com aluguel de carro mais de 200 milhões de reais. E a gente vai fazer cortes para trazer uma nova mentalidade, para fortalecer um novo modelo e ter mais dinheiro. Que com a PEC poderia fazer isso. Basta dizer de onde vem o dinheiro. Não limita recursos de saúde, educação ou nenhuma outra área. Eu não vou continuar aqui dizendo permanentemente que os dados que o deputado apresenta são falsos, porque a grande maioria são falsos. A granja, candidato, que o senhor tem na mente, é aquela granja quando o senhor era menino lá na granja. E que todo final de semana era churrascada, pelada, festas à beira da piscina. Essa é a imagem que o senhor tem da granja. A granja hoje é o ambiente de trabalho. A granja é o gabinete do governador. Até porque nós estamos transformando o Palácio da Redenção num museu da história da Paraíba. Para que a gente verdadeiramente possa ter um espaço e abrir espaço para a população conhecer esse estado e a história do seu estado. Nós não temos absolutamente nada a esconder na granja. Aliás, eu convido até você visitar a granja para você entender como é que hoje funciona e você tirar essa imagem do passado que você tem da granja, que era das grandes festas, dos grandes churrascos, das festas à beira da piscina. Eu vou colocar a imagem do futuro na granja, que é o que aconteceu em Minas Gerais. O governador Romeu Zema, tendo essa mentalidade óbvia, que não tem mais espaço para isso, para um palácio do governador, transformou a residência oficial num parque público. É isso que a gente vai fazer. A partir do ano que vem, você vai poder entrar no espaço da granja. Isso é o óbvio. Não tem porquê. João Azevedo tem um apartamento. Por que está morando na granja se tem um apartamento? Tem que mudar uma mentalidade. Chegou a hora de uma mudança mais profunda. Quarta e última rodada deste bloco. Agora quem faz a pergunta é Pedro Cunha Lima, com o tema livre, 30 segundos. Eu quero falar sobre saúde pública. É um tema que machuca muita gente. No nosso governo, a gente vai botar para funcionar o que já existe. Vamos criar a Delegacia da Saúde, como mencionei. A gente vai criar uma central de regulação de leitos de maneira transparente e com critério para acabar com essa história de político, ficar furando a fila de quem merece o atendimento. No hospital de Guarabira, falta lençol. No hospital de Picuí, o tomógrafo passou oito meses encaixotado. Não está na hora de fazer uma saúde pública mais eficiente, João? A saúde da Paraíba implantou um programa chamado Opera Paraíba, que tirou da fila da vergonha que existia desde o tempo que seu pai era candidato, que era governador de estado e nunca resolveu, 34 mil pessoas. A saúde da Paraíba é a saúde que hoje levou para Campina Grande, a terra que o senhor conhece, e levou para Patos, hemodinâmica. A saúde da Paraíba, hoje, é a Paraíba que compramos um acelerador linear e vamos instalar lá no hospital do Bem de Patos. A saúde da Paraíba é que implantou uma rede de tomógrafos, de 15 tomógrafos pela Paraíba. É um inverdade o que você está dizendo com relação a Picuí, está lá funcionando. É mais um inverdade você falando de Guarabira, o diretor do hospital de Guarabira gravou um vídeo mostrando que é um inverdade. Fake news nesse processo eleitoral está virando brincadeira. E a gente tem que tratar as pessoas que estão ali do outro lado nos assistindo com muito respeito. A saúde da Paraíba tem hoje uma UTI aérea. Uma UTI aérea para quem é usuário do SUS e que salva vidas todos os dias e pago com recursos próprios do Estado, sequer do Ministério está chegando. Essa é a verdadeira saúde da Paraíba, que nos orgulhou no enfrentamento da pandemia, que teve nota 10 do IPEA no enfrentamento da pandemia, que quando se precisa de fazer uma campanha de vacinação, faz o que nós fizemos agora com a poliomielite, que ficamos em primeiro lugar no Brasil em vacinação. Essa é a realidade da saúde hoje. Você está querendo me dizer que em Guarabira, no hospital, não falta lençol? Porque eu converso com as pessoas. São as pessoas que relatam. É quer dizer que no hospital de Guarabira as pessoas não estão fazendo vaquinha para comprar remédio, porque no hospital está sem. As pessoas não estão levando o ventilador de casa. Não estão dividindo um soro. Eu vi um vídeo de um pai dentro do hospital de Itabaiana, querendo transferir o filho. Um filho que tem uma deficiência e que na hora se negou o atendimento a ele, digno. A gente sabe o que é a saúde pública do Estado, João. É muito diferente do que você coloca na sua fala. Existe uma Paraíba oficial, uma Paraíba da propaganda e tem uma Paraíba real. As pessoas que mais precisam lidam todos os dias. A gente quer botar para funcionar melhor o que já existe. O atual governo teve, inclusive, contas rejeitadas por não investir o mínimo em saúde. A gente vai reverter esse quadro. Não vamos resolver tudo, mas vamos fazer melhor. A saúde da Paraíba avançou e avançou muito. Essas contas que ele cita, porque o Tribunal de Contas não quis considerar os valores que foram pagos a pessoas que existiam a relação espúria chamada codificado, que vinha do tempo do pai dele, enquanto governador. E que nós acabamos no Estado. Entretanto, era preciso que eu estivesse sentado na cadeira do governador para ter a coragem de fazer o que todos os governadores anteriores não fizeram. Acabar com essa relação espúria de codificado. Nós acabamos. Não tem mais isso no Estado. A saúde da Paraíba hoje vive um outro momento. Chegamos ao fim de mais um bloco deste debate. Vamos agora a um rápido intervalo. Lembrando que o comentarista político da Rede Tambaú de Comunicação, Josival Pereira, continua ao vivo pelo portal T5, pelo YouTube da TV Tambaú, analisando os temas que foram abordados neste bloco. A gente volta rapidinho. Já passou por dificuldade financeira e não teve a quem recorrer? Agora você pode contar com a Card Bank. Aqui você antecipa seu salário e tem acesso a crédito com o nosso app e cartão, sem consulta o SPC ou Serasa. Você escolhe o valor, ele cai na ponta no mesmo dia e tem até 60 meses para pagar. Precisou, clicou, tá na conta. Esse é Pedro. Ele votou contra...